Vamos desenhar o sol! Primeiro desenhe um círculo! Desse jeito! Agora desenhe a boca para que ele possa sorrir! Ah! Muito bem! Agora desenhe os raios! Excelente! Agora vamos contar! Um! Um sol! Agora escreva o número um e o sol ganhará vida! Um! Um! Você pode escrever o número um mais uma vez e o sol ganhará vida de novo! A outra opção é pressionar a seta e desenhar outra coisa! Vamos desenhar um sapo saltitante! Primeiro desenhe os olhos! Agora desenhe a cabeça! Um formato oval! Ótimo trabalho! Agora desenhe um bocão! Desenhe um corpo oval! Desenhe as pernas traseiras! E agora as pernas dianteiras! Excelente! Vamos contar os sapos! Escreva o número dois e os sapos saltarão! Dois! Você quer que os sapos saltem mais? Escreva o número dois de novo ou pressione a seta para desenhar outra coisa! Dois! Você quer que os sapos saltem mais? Você quer que os sapos saltem mais? Faça primeiro um sorriso! Muito bem! Não se esqueça dos tentáculos do caracol! Agora vamos desenhar o corpo do caracol! Agora desenhe uma carapaça para o caracol! Uma grande espiral! Ótimo! Agora vamos contar os caracóis! Escreva o número três e os caracóis ganharão vida! Um... Três! Hum? Três! Hum? 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 Hum! Hum? Wow! Ótimo! Escreva o número 3 mais uma vez para dar vida aos caracóis. Ou pressione a seta para desenhar outra coisa. Vamos desenhar uma linda borboleta! Primeiro, desenhe a cabeça da borboleta. Agora desenhe a boca. Agora desenhe a antena da borboleta. Que linda! Agora desenhe o grande corpo oval da borboleta. Que linda! Desenhe as asas da borboleta. Agora decore-a com desenhos lindos! Excelente! Vamos contar as borboletas! Escreva o número 4 e as borboletas voarão! 4 Ótimo! Escreva o número 4 mais uma vez para as borboletas voarem! Ou pressione a seta para desenhar outra coisa!